Ações de Lula frustram expectativas do mercado financeiro. E olha só, então há duas semanas no cargo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já frustrou as expectativas de economistas do mercado financeiro. Isso foi uma análise feita aí pelo ex-ministro da Fazenda, Maílson de Nóbrega. Abre aspas. Pelas declarações mais recentes, inclusive na parte econômica do discurso de posse, Lula se aproxima do período Dilma. E, segundo ele, os economistas esperavam que o terceiro mandato de Lula fosse uma repetição do primeiro, mas não é o que Nóbrega percebeu até aqui. O ex-ministro apontou as falas intervencionistas do petista e uma percepção equivocada do papel das estatais no cenário econômico brasileiro. Abre aspas. É o período da nova matriz econômica, das pedaladas, da expansão fiscal e de uma volta das visões protecionistas na economia. E a grande verdade é que quanto mais o Estado interfere na economia, quanto mais o Estado tenta controlar a situação, isso assusta os investidores. Então, uma presença maior do Estado é algo que, para o investidor institucional, ou seja, as empresas, principalmente a galera de fora, que quer pôr dinheiro no Brasil, isso daí acaba assustando. Tanto é que a gente vê isso daqui. Após mudança de governo, investidores optam por aplicar dinheiro fora do Brasil. Então, só esse começo de janeiro, de acordo com uma estatística apresentada por Daniel Haddad, que ironia, que é CEO da Afnum, ele falou que a gente teve um aumento de 35% da debandada de dinheiro do Brasil para fora. Na verdade, a empresa dele que trabalha com esse investimento, fora do Brasil, investimento nos Estados Unidos, mas especificamente, teve um aumento de 35% na demanda. Ou seja, não é que o pessoal está ganhando mais dinheiro e agora vão pôr o dinheiro lá fora. Não. É um dinheiro que estava aqui nas terras do Piniquins e está indo lá para fora. Então, a gente já pode ver aí como os investidores estão entendendo, né? Esse novo governo faz o L aí.